Olá! Amigui! Nisseb! André! Não fazemos coisa André tem que cantar um bocadinho para o Zotuvir Mas eu conheço aquela música que eu escrevi de sexta noite André está com letra Zotuvir letra direito Preste atenção Aala de 15 con Quem quer Aala de 15 con? Nisseb está na Braca hoje Aala de 15 con No bye! No bye André! Eminent Pro! André! Vem! André! 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 E o outro! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ele disse que ele entrou no rosto. Você vai fazer isso? Ou talvez você vai fazer isso? Como? Como? M&M Pro 2008 Enferno Como? 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 O que? Como? André, 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 Nicete. André, 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 Eminem Pro, on fire, Eminem Pro, smart room. Aren't I was frozen every minute? So, sure. Bye. André, André.